Numa entrevista, a ministra Tereza Cristina afirmou que uma das grandes preocupações da pasta é com a logística do abastecimento para que o trabalho da porteira para dentro não pare. Quando a pandemia chegou ao Brasil, nós estávamos em plena colheta da maior safra que o Brasil já colheu. Uma safra recorde. Aproximadamente 250 milhões de toneladas foram colhidos e já estão armazenadas. Um problema muito preocupante, que era a logística. Como é que os caminhoneiros iam ir e vir com a quarentena, com as pessoas em isolamento? Então, nós tínhamos essa preocupação. Rapidamente, nos articulamos com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Saúde, para saber o que é que nós precisamos fazer para dar segurança às pessoas que estavam trabalhando e fizemos algumas modificações em legislação para que os serviços essenciais e que a agropecuária, todos os setores estão dentro desses serviços essenciais, para que a gente desse conforto, segurança às pessoas, mas que não fosse interrompida nenhuma cadeia produtiva neste momento. Você imagina faltarem alimentos neste momento na prateleira dos supermercados. Então, essa era a grande preocupação e responsabilidade desse Ministério, que é o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento. Então, abastecimento hoje, todos os setores são importantes, mas o abastecimento hoje tem uma atenção especial desse Ministério. e as pessoas fiquem tranquilas, porque nós temos alimentos suficientes para a nossa população, para que ela seja abastecida com fartura e também para que a gente possa ser um parceiro seguro, porque o Brasil, sendo essa potência alimentar de produção de alimentos, ela tem que continuar fornecendo aos seus parceiros internacionais. Claro que, primeiro, a gente olha o abastecimento interno, mas, graças a Deus, as coisas caminham muito bem e nós estamos também podendo exportar e cumprindo o papel fundamental do Brasil de também alimentar mais de um bilhão de pessoas no mundo. Então, a nossa preocupação hoje é esse acompanhamento, monitoramento diário. Todos os dias nós fechamos aqui relatórios que vêm dos nossos fiscais, era uma outra preocupação, porque nós precisamos manter não só o abastecimento, mas o abastecimento de qualidade, o abastecimento que nós, do Ministério da Agricultura, precisamos fazer essa fiscalização para que eles sejam alimentos realmente seguros para a população.